Agora, eu gostaria de apresentar pra vocês agora também o nosso novo contratado. Opa! Por favor, uma salva de palmas para ele. O Paniqueto! Olha só! Aí está o Paniqueto. O Lourada pediu. As mulheres pediram. E nós aqui, nessa semana do Dia das Mulheres, trazemos pra vocês o charme, a sensualidade do Paniqueto. Vamos aplaudir o Paniqueto, por favor. Muito obrigado. Que delícia! Corpo de marido! Corpo normal! Corpo de marido! Muito bem. Olha, entre as novidades aqui do Pânico desse ano...